O INSS faz publicação e pega aí mais de 1,7 milhão de beneficiários de surpresa. Bom pessoal, o INSS inicia notificação de beneficiários após revisão administrativa. Segundo o INSS, cartas serão enviadas pelos correios e também estarão disponíveis em versão digital no aplicativo da empresa, do próprio INSS, certo? Isso foi publicado hoje, dia 3 de setembro de 2020, está no próprio site do INSS, quem quiser fazer a verificação aí com mais calma, tá bom? Lá também vocês vão ter acesso à carta, como vai ser essa carta aí de convocação dos beneficiários de aposentadorias de toda espécie, tá bom? Olha, o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, começa a notificar nesta semana, né? Provavelmente a partir de segunda-feira. Segurados que tiveram seus benefícios revisados administrativamente e após procedimento foi verificada a necessidade de reavaliação dos documentos que embasaram a concessão do benefício. A revisão é amparada pelo artigo 69 da Lei nº 8.212,1991. Em todo o país, cerca de 1,7 milhão de beneficiários de todas as espécies de benefício serão notificados por meio de carta de cumprimento de exigência. Por isso, é preciso que o beneficiário fique atento, pois, após o recebimento desta carta, terão apenas 60 dias para enviar, preferencialmente, pelo meio INSS, as documentações solicitadas, certo? Para fazer o envio das documentações, o beneficiário precisa ter long-in e senha do meio INSS, site ou aplicativo. Após acessar o sistema, terá que solicitar ao serviço atualização de dados de benefício, anexando cópia digitalizada dos seguintes documentos do titular do benefício, do procurador ou representante legal, se houver CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, objetivando demonstrar a regularidade da manutenção do benefício, Caso o segurado não consiga fazer o auxílio, o envio das documentações pelo meio INSS, deve agendar o cumprimento dessas agências, dessas exigências, em uma das agências do INSS mais próxima da sua residência. Para efetuar o agendamento, basta ligar para 135, aí o telefone central do INSS, e escolher a opção entregar documentos por convocação. Ressaltamos que o INSS não receberá o cumprimento de exigência sem agendamento prévio. Bom, descendo mais um pouquinho, vocês vão conferir, confira aqui o modelo da carta de exigência, como está aí na tela, tá bom? Vale destacar que o segurado notificado, que não apresentar a documentação pelo meio INSS, ou não realizar agendamento para entrega dos documentos no prazo de 60 dias, muito importante pessoal, poderá ter o benefício suspenso, e após 30 dias da suspensão, se o beneficiário não fizer os procedimentos anteriormente citado, terá o benefício bloqueado, e nós temos o inciso 4 a 6 do artigo 69 da lei, nos termos, né, nos termos do artigo, do inciso 4 a 6 do artigo 69 da lei 8.212 de 1991. A carta estará disponível em versão digital pelo aplicativo dos Correios, tá bom? Então, preste atenção, diante do avanço das comunicações digitais, em meio à pandemia, o INSS informou, ou o INSS firmou, parceria com os Correios para disponibilizar carta de exigência, também de forma online, pelo aplicativo dos Correios, serviço chamado de entrega digital. A solução amplia o acesso dos segurados a cartas e notificações oficiais enviadas aí pelos Correios, tá bom? Mais de 1,7 milhão de cartas serão enviadas aos endereços dos segurados e do cidadão que necessitar atualizar ou complementar alguma documentação junto ao INSS. Este público também já consegue visualizar essas correspondências de forma fácil, rápida e segura, pelo aparelho celular no aplicativo dos Correios, que você tem que baixar através aí do Google Play, tá bom? Então, atenção, as cartas em formato digital estarão disponíveis na seção Minhas Mensagens do aplicativo. Esta alternativa multicanal permite aos destinatários terem acesso às correspondências, mesmo diante de situações que impossibilitam a entrega da carta física como o endereço desatualizado, tá bom? Para o presidente do INSS, o senhor Leonardo Rolim, a parceria deverá agilizar a comunicação com o público-alvo do Instituto e assim tornar mais célere os trâmites de regularização e concessão de benefício. A parceria com os Correios nos possibilitará de uma comunicação efetiva com o beneficiário, especialmente com a disponibilização de carta e e-mail digital. Desta forma, o INSS espera receber com mais celeridade as documentações exigidas na carta de exigência, o que possibilitará uma resposta mais rápida ao cidadão e, consequentemente, a diminuição de possíveis fraudes dos pagamentos indevidos. O presidente dos Correios, o senhor Flaviano Peixoto, destaca que a empresa está comprometida em levar à sociedade as inovações digitais que se fazem necessárias para a evolução do serviço público, especialmente em meio a esse momento de pandemia. O Entrega Digital vem simplificar a vida do cidadão, oferecendo a inovação que os novos tempos exigem. Após baixar o aplicativo do Correio no seu smartphone, é necessário fazer um breve cadastro. Para isso, basta digitar o CPF, incluir mais algumas informações pessoais e criar uma senha. A tela principal traz vários serviços como rastreamento de objetos e busca agência. Em minha mensagem, o usuário acessa a sua própria caixa de correspondência digital, no qual poderá verificar se foi notificado pelo INSS para entrega de documentações. Esta funcionalidade já está disponível no aplicativo dos Correios em dispositivo para Android e em breve também para o sistema iOS. Atenção! Fique atento! É importante que o segurado mantenha os seus dados atualizados junto ao INSS para que possa receber cartas. Se houver mudança recente no endereço, por exemplo, basta atualizar as informações pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Em caso de dúvida, o segurado deve entrar em contato com o INSS através da central 135. Quanto à exigência? A exigência é um protocolo do INSS que significa que não foi possível concluir a análise de um requerimento por falta de algum documento ou informação. Dessa forma, o segurado que tiver alguma pendência deve enviar documentações ao mais rápido possível para que o INSS possa concluir a análise dos requerimentos. Também é chamado de exigência a documentação solicitada ou segurada pelo INSS após uma revisão administrativa, que é neste caso. Desta forma, quem recebeu a carta através dos correios também poderá optar pelo meu INSS. Então, nesse momento, o INSS fez a revisão de forma administrativa e aí está notificando 1,7 milhão de beneficiários de aposentadorias de toda espécie, de todo tipo. Aposentadoria por auxílio-doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pensões. Todas as aposentadorias serão aí convocadas no caso de dependência aí, de falta de informações nas documentações, certo? Nos dados pessoais aí dos beneficiários, tá bom? Então, pessoal, você tem 60 dias, caso receba esta carta, para enviar as documentações, mais 30 dias, pois o seu benefício, a partir de 60 dias, está bloqueado e por mais 30 dias, se não comparecer, se não enviar as documentações, após 60 mais 30, após 90 dias, seu benefício será cancelado de forma definitiva, segundo o INSS, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e vamos ficar atentos a qualquer momento. Estou trazendo informações para vocês aqui, tá bom? Um beijo enorme e se cuidem. Presta atenção nos detalhes que o INSS está trazendo para os beneficiários em todo o país, neste momento de crise, de pandemia, onde você pode ter problemas com o seu benefício, por falta aí de atualizações do sistema, do seu processo, os seus dados pessoais, tá bom? Um grande abraço e até lá!